Nos esportes de combate, vencer alguém que já te dominou uma vez e nocauteou duas é missão até fisiologicamente possível, mas mentalmente quase impossível. Porque o cérebro prega peças e o ego não é suficiente pra te encher de confiança num cenário desses. E aí, quando falta confiança, a dúvida geralmente é a ruína do lutador de MMA. No futebol, por exemplo, quando você tá num dia ruim, dá pra nem jogar, pedir substituição ou até tocar bola pro companheiro do lado. E ali a gente já vê como a boa fase, a confiança faz toda a diferença. Imagina quando é apenas você ali dentro. Ah, Renato, mas o Rafael Nadal também pratica um esporte individual, perdeu as três primeiras pro fulano e depois virou o placar. Sim, mas Nadal não tá trancado numa jaula com outro assassino e nem foi brutalmente nocauteado na frente de pai, mãe, filhos e sobrinhos. Não é de longe o mesmo trauma. Mas, como dizia um antigo comercial da Adidas, impossível não é nada. E sim, existe um pequeno punhado de seres humanos capazes de atravessar toda essa tribulação e ainda assim prevalecer. Eu geralmente cito aqui o exemplo do Jorge Sampierre, que foi totalmente amassado pelo Matt Hughes em 2004 e tirou o mesmo Matt Hughes pra pangaré em 2006 e 2007. O cara cresceu imensamente depois daquele trauma, usou toda aquela raiva, aquela sensação de inferioridade como combustível e virou o campeão dominante que conhecemos. Só que, de novo, esse não é o normal, pessoal. O normal é que o desânimo e a dúvida tomem conta e o cara sucumba para si mesmo. Pois bem, no UFC 287 desse sábado em Miami descobrimos que o menino Israel Adesanya é um desses raros. Um em um bilhão. O que pôde controlar as emoções e com inteligência e técnica foi capaz de desmontar e finalmente se vingar daquele que é o maior carrasco da sua vida. Lembrem-se, Alex Poatan Pereira o expulsou do kickboxing, migrou pro MMA e foi o primeiro a bater o Easy com 84 quilos tomando o seu cinturão. Adesanya ainda é predestinado, privilegiado, porque a forma como tudo isso aconteceu foi coisa de cinema. De novo, pouquíssimos indivíduos vivem essa sensação. Aí, nesse caso, cito o exemplo do Nate Diaz, que despreparado, machucado e todo ensanguentado foi capaz de estrangular o super popular Iboku do Conor McGregor no UFC. Foi o primeiro que fez isso. Parecia filme. No final das contas, todas as vitórias do Poatan e a inferioridade do Adesanya no confronto direto tornaram essa vitória algo ainda mais importante, maior. Ser nocaute limpo, com direito ao adversário inconsciente, soltando flechas virtuais no guerreiro indígena e soltando as aspas, quem ri por último ri melhor, torna tudo mais saboroso pra ele. Ainda mais considerando o momento da luta, porque a perna esquerda do Easy já parecia comprometida pelos chutes baixos do brasileiro, que começava a achar distância, se aproximar e impor aquelas blitz assustadoras. Mas Israel teve ali uma presença de espírito sensacional. Poatan o enclausurou contra a grade, aplicou uma ajoelhada alta e o temido cruzado de canhota. Mas o nigeriano se fechou no casco, na guarda alta, e assim que o brasileiro soltou o cruzado de esquerda no braço dele, ele subiu com a direita, aproveitando a brecha na armadura. Esse era o antídoto, resistir ao cruzado de canhota, a arma mais potente do agora ex-campeão, e botar a sua mão direita dura por cima. No cautaço, possível graças a estudo, técnica e frieza na execução. Porque, né, você tá ali na linha de tiro. Aí, meus amigos, entra outra questão, porque o corte de peso do Poatan é nada menos do que brutal. São duas semanas desidratando pro cara chegar a 84 quilos. A gente sabe bem que cérebro desidratado diminui a capacidade de resistência. E agora ele tá um pouco mais velho, e as luvas não são de 10 onças como no Glory, são de apenas 4 onças. Eu pergunto, será que esse corte de peso contribuiu pro nocaute? Lembrando que no último encontro, o Easy já havia balançado o brasileiro no final do primeiro round com a mesma mão direita. Até ali, tinha marcado o primeiro round pro Adesanya, como os três juízes, e o segundo tava marcando pro Poatan. Porque, insisto, o atual campeão já tava precisando trocar na base de canhoto, porque sua perna esquerda tava machucada. Agora, o que a lógica sugeriria? Poatan ganhou 3, Adesanya ganhou 1, rivalidade bacana, mas final inconclusivo, certo? Errado. Eu não acho que o brasileiro vai ter a revanche imediata. Merece muito, mas infelizmente não terá. Dana White ainda não bateu o martelo, mas sugeriu na coletiva de imprensa que o brasileiro deve mudar de categoria, porque o corte de peso não é sustentável. É claro que o presidente não pode obrigá-lo a nada, mas pode facilitar ou dificultar a sua vida dependendo do adversário proposto. Exemplo, se Poatan bate o pé e insiste nos 84 quilos pra caçar o Adesanya mais uma vez, ele pode virar e dizer, ok, querido, então em outubro você voa pra Abu Dhabi e enfrenta o Hansat Kimaev. Se vencer, te dou outro tarot shot. Porque, bem ou mal, a estrela global é o Easy, é o terceiro maior salário do MMA. Por isso que ele recebeu a revanche imediata e talvez o brasileiro não tenha a mesma barganha. Enquanto isso, Dana White pode botá-lo na cara do gol, na divisão até 93 quilos, oferecendo casamento à feição, tipo um tarot eliminator contra o Ia Blachowicz. Um cara que já venceu o Adesanya, olha aí a narrativa encorpando pra um futuro. Vai que o Poatan avança na divisão até 93 quilos, vira campeão, o Adesanya é campeão dos médios, tenta o duplo campeonato, eles se encontram mais uma vez, só que agora o Poatan não estará tão desidratado. Nesse caso, se subir, o UFC provavelmente faria Adesanya vs Robert Whitaker 3 e Borrachinha vs Kimaev pelo tarot shot seguinte. O Lobo até publicou hoje uma foto pesando espantosos 98 quilos pra dizer que tá indo pegar o Borrachinha. De todo modo, mais uma atuação brilhante, genial do Easy, que volta a ser campeão dos médios e agora pode dizer que já venceu todo mundo que enfrentou com 84 quilos no MMA. Fora de série completa, o que pode facilmente caminhar na direção de se firmar como o melhor de todos os tempos nessa faixa de peso, que ainda tem 33 anos. Já Poatan precisa primeiro tomar essa decisão pra lá de importante. E aí, continua com um corte de peso brutal pra tentar se vingar do Adesanya no curto prazo ou assume a realidade e migra pros 93 quilos? Quero saber a sua opinião. Se você fosse o empresário, o coach do Poatan, diria o que pra ele? O que é melhor fazer agora no curto prazo? Pisando também que ele tem mais alguns anos de carreira, né? De repente, não vale insistir todas as fichas agora. O que você acha? Qual foi a sua leitura dessa luta? O que você achou da atuação do Adesanya, do Poatan? E o que você acha que o futuro reserva pra ele? Eu vou fazer um vídeo só sobre o futuro do Poatan nessa segunda-feira, mas quero saber a opinião de vocês antes. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixem o like, clica na mãozinha positiva pra gente voltar a ser indicado pelo YouTube no menu lateral, né? Depois dos strikes, isso diminuiu um pouco. E claro, desse UFC 287, rolou também a resenha de Gilbert Durinho versus Jorge Masvidal. Você clica no link aqui do lado assim que ela estiver disponível. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.